Chegou o grande dia, teremos grito de E! Campeão! Vai ter Brasil e Argentina na tela da EA Sports. Amigos e amigas, acabou a espera. Agora é pra valer a final da Copa do Mundo 2022. Eu, Gustavo Villani, conto tudo pra você aqui, Cabine 8, Lusail Stadium. Ao meu lado, Caio Ribeiro. É Brasil contra a Argentina. É de arrepiar, Villani. Final de Copa do Mundo FIFA é um momento especial, único na vida de qualquer atleta. É aquele jogo pra disputar com o coração na ponta da chuteira. E eu tenho certeza que os jogadores vão deixar tudo em campo. Começa a partida. Final da Copa do Mundo FIFA na EA Sports. E o Brasil tá pronto pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Militão vai jogar com Danilo. Um em cada lateral. Casemiro vem pro jogo. Compaquetá pelo meio. E Richardson. Fecha a escalação no ataque. Tá aí o elenco da Argentina pro jogo. No gol, Emiliano Martínez. Otamendi vai começar a jogar com Christian Romero na zaga. E Messi fecha a escalação. Com Julian Alvarez. Neymar, olha o gol. Neymar em campo. Todo mundo na expectativa. Quero te ouvir, Caio. Ele não segue aquela regra de procurar o passe fácil, não. Ele tenta sempre o difícil. E acaba desmontando a marcação quando acerta. Por cima. Que bola! Marcação forte. Não pagou pra ver. Fez o recuo. Marquinhos. Neymar com ela. Se antecipa Casemiro. Ele corta o passe. Esse é Richardson. É pra desempatar a tensão. Gol! Brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA. Pra abrir o placar do jogo. Tá jogando soltinho, soltinho. Mais solto que a Rojivó. Dá muito a gosto. Pegou a bola. Deixa comigo. Liso, Caio Ribeiro. Mais solto que o quê? A Rojivó. Ah, isso eu gostei. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Corta a zaga. Mata o ataque. Tem vantagem. A Argentina segue viva no lance. Passou o batido pela marcação. De longe. Faz a defesa, Alisson. Bom corte. A jogada era boa. Militão. Rafinha. Rafinha. É agora. Pra fazer. Defendeu o goleiro. Cresceu pra cima e levou a melhor. Foi bem demais. Casemiro. Erro do Casemiro. Perdeu. Partiu sem marcação. Gol! Empatada a decisão da Copa. Eles correram atrás do prejuízo e buscaram um empate. Vamos ver como as equipes reagem agora. Olha o replay. Olha que linda a tabelinha. Olha que ótima devolução do Messi. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Vem bem de carrinho. O recupera. Desarmar a moral pra ficar com a bola no ataque. Defende Alisson. Rafinha. Vai mal no passe. Dá de graça. Messi recebe. Messi cruzou no capricho. A jogada era boa. Só que não. Julián Álvares. Bloqueia. Trava a bola. Tá marcado o escanteio. Será que a Argentina consegue passar a frente no placar? Messi. Escanteio batido. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Vai ganhando o campo. Tem a Argentina no ataque. E Charleston. Tem espaço pra encaixar o contra-golpe. Atenção. Não toca mal. Dá de graça. Ô, meu filho. Charleston. Tem espaço pro chute. Atenção. Pra fazer e desempatar. Que chance. Ele perdeu. Era pra passar na frente. Caio. Tinha que fazer. Faltou concentração. Rabisco. Passou de passagem. Falhou a marcação ali. Messi. Ele quase mata a galera do coração com o carrinho na área. Vantagens. Atenção, atenção. Tá na cara do gol. Ela sai. E é escanteio. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Ih, não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. E a jogada morre. Desperdiçada. Rouba a bola. Na boa, na moral. Na defesa. Enzo Fernandes. A cunha. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Esse é Rodrigo Depou. Isso. Palma pra longe. Que defesa. Tá marcado o escanteio. Escanteio cobrado na área. Termina a primeira etapa. Intervalo no Lusa e o Mistério. Autoriza a arbitragem. Bola rolando. Recomeça a grande decisão da Copa do Mundo FIFA. Pressionou bem e cortou. Que metida de bola. Chegou. Que bolão. E deu rebote. Tá viva. Sai a bola. Lateral confirmado. Chute longo. Chute longo. Previsível. Bom pro goleiro. O Brasil perde a bola. Erra o passe. Erra o passe. Messi. Messi. Recupera a bola. Sem falta. Vão se aproximando da área. Pra desempatar. Atenção. Gol! Pra deixar o time a um passo do título. O adversário vai vir com tudo pra cima. Mas vai dar espaço pros contra-ataques. O goleiro não conseguiu fazer a defesa por muito pouco. Chegou a tocar na bola. Pra mim, era uma bola defensável. A Argentina reinicia o jogo. Deve ir pra cima, atrás do empate. Espaço pra Argentina avançar pela lateral. Pra fora. Era pra empatar o jogo, Caio. Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola. Levou perigo. Tão jogando bem. Tão criando chances. Mas o placar conta outra história. E isso tudo porque precisa começar urgentemente a ter mais eficiência na cara do gol. O auxiliar confirma. Tiro de meta. Vinícius Júnior chega rasgando limpo pra recuperar a bola. Recebe Richard Lissom. Bola pro Neymar. Defesa segura. Vai bem o goleiro. Tem vantagem. Tem vantagem. A Argentina segue viva no lance. Opa! Falta marcada. Tentou dar a vantagem. Não rola. Vai ter mudança na Argentina. E o passe não chega. Por pouco. É só arremesso. Rodrigo Depou. Acunha. Consegue interceptar o passe. Tá ligado, né, meu filho? Esse é Rodrigo Depou. Olha o gol de empate. Perdeu. Que chance incrível, Caio. Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um gol pra empatar o jogo e começar a pensar na virada. Entrega o goleiro. Atenção, o perigo. Neymar. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Avança. Conduz. Uma boa. Toque errado. Devolve a bola. Danilo com a bola. Atenção. Olha o gol. Não entra. Boa defesa. Boa defesa. Romero. Divide. Limpo. Rouba só a bola. Corta a zaga. O ataque era bom. Bola enfiada. Que lance. Falta pra matar o ataque. A jogada era perigosa. Se não tomar cartão, a arbitragem é pipoqueira. E vem cartão pro Danilo. Ele passa a jogar pendurado. Saiu a bola. Vai ser cobrado o tiro de meta. Olha só. Teve a falta. E aí a arbitragem puxou o amarelo. Era pra cartão, Caio? Acho que era sim. Acho que ele aplicou corretamente a regra. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Olha o perigo. Carrinho na área. No limite. No mano a mano. Pra fazer. Sem esforço. Caiu no colo dele. Agarra firme. É a bola do cruzamento. Vinícius Júnior. Aí não, Neymar. Neymar perdeu. Leonel Messi. Messi pra fazer. Bela defesa. A bola de endereço. Leobenga jogada. Passe interceptado. Último homem no lance. Parou uma chance clara de gol. Pode vir o vermelho. E tá aí o vermelho. Na hora da falta. Já tava desenhada a expulsão, Caio. Foi bem a juíza. Ia sair na cara do gol. 2-3. 43, segundo tempo. Julián Álvares. Fim cinco de jogo. Argentina na batalha. Quero empate. Bem, consegue o desarme. De Maria. Bateu de Maria. Acabou. A arbitragem encerra a grande decisão. E o futebol conhece seu mais novo campeão mundial. O melhor time da Copa. Mas alegria, comemoração. Tudo merecido. Guga e hoje jogaram muita bola. Dividiram. Jogaram com raça. É uma conquista muito merecida. E que tem que comemorar mesmo. Chega a hora da coroação dos grandes campeões da Copa do Mundo. E o Caio, que momento. Momento inesquecível. É a consagração de todo o trabalho desse grupo. Da comissão técnica. Pelo futebol de altíssimo nível que essa seleção demonstrou durante toda a competição. Merecido. Todo tipo de aplauso e parabéns, Caioba. Eles merecem, merecem levantar a taça da Copa do Mundo. E essas imagens vão ficar para a história. Grande festa no gramado. Para vibrar um dia para a eternidade. Começa o jogo. Final da Copa do Mundo. FIFA. Toque dia. Gool. Brasileiro. Partiu sem marcação. Gool. Gool. Bloqueia. Trava a bola. Atenção. Para fazer e desempatar. Que chance ele perdeu. Era para passar a frente e cai. Ela sai. E é esse canteio. Vão se aproximando da área. Para desempatar. Atenção. Gool. Para deixar o time a um. Para fora. Era para empatar o jogo, Caio. Mas nessa deu azar. Pegou bem. Esse é Rodrigo Depou. Perdeu. Que chance incrível, Caio. Não pode perder uma chance dessas. Bola enfiada. Que lance. E vem cartão para o Danilo. Ele passa a jogar pendurado. E está aí o vermelho. Na hora da falta. Já estava desenhada a expulsão. E aí o vermelho. A pática. E aí o vermelho. Obrigado.